Olá, sejam bem-vindos ao Evergoodlife. Hoje vou fazer a receita da manteiga de amêndoa. É algo que cá em casa tem que ter sempre. Normalmente tem sempre um frasco com manteiga de amêndoa porque é uma ótima maneira de nós adicionarmos nutrientes às nossas papas de pequeno almoço, aos batidos. É ótimo comer com tostinhas, com lexinhas. Ótimo mesmo porque não há colher. E é delicioso. Na verdade esta receita é mesmo deliciosa e muito fácil de fazer. Nós só vamos precisar de amêndoas e uma pitadinha de sal. E começamos por lavar muito bem as amêndoas e se quiserem deixar de molho ainda melhor porque elas vão ficar aquilo que chamamos de ativadas porque vão começar a germinar e então ainda vão estar mais ricas. Portanto, se quiserem e tiverem tempo para fazer e deixar as amêndoas de molho, melhor. Se não, é lavar muito bem as amêndoas e levar ao forno a tostar ligeiramente que é o que eu vou começar por fazer. E pronto. Eu já cá tenho as amêndoas, elas já estão lavadas, já as lavei, já sequei com um paninho, já tiveram aqui um bocadinho à espera e agora vou colocá-las no forno para as tostar ligeiramente. Ok, elas já estão tostadas e já arrefeceram também, por isso já não estão muito quentas. Vamos colocar tudo num bom processador com uma pitadinha de sal e triturar até obtermos a consistência desejada. Ao longo deste processo, é importante irmos tirando das paredes os bocados de massa que aqui estão, massa de amêndoas, isto agora é uma pasta, uma massa de amêndoas, e vamos voltar a triturar novamente. Quase. Hummm. 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 Ok, e como viram, é mesmo muito simples fazer esta manteiga de amêndoa. É riquíssima em minerais, em proteína e é uma boa maneira de nós evitarmos a manteiga e, pronto, aquelas coisas que nós estamos tão habituados e que facilmente podemos substituir por uma coisa mais saudável. Espero que tenham gostado deste vídeo. Experimentem fazer esta receita aí em casa, garanto-vos que vai ser um sucesso, até mesmo que os mais pequenos, eles adoram manteiga de amêndoa, até às vezes com um bocadinho de chocolate. Fica tão bom, tão bom. Tenho aqui a constância que não me deixem mentir. Ops, agora está ali a fazer o pingo. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, façam like, subscrevam o canal Eva Bud Light para poderem receber todas as quintas-feiras uma nova receita. E agora, sim, chegou a hora de eu provar esta deliciosa manteiga de amêndoa. Eu coloquei aqui numa tosta, mas vocês podem colocar em bolachinhas, no pão, nas torradas de manhã, em fruta, dá-se uma boa sobremesa e dão um pouco de bobagem. Beijinhos. Adeus, até para a semana. Hum, hum, está-se tudo bem. Não vai ser tão bom. Aqui em cima, fica muito bom também, uns rebentos, uns germinados. Hum, tão bom. E as constância. Hum, muito bom. É muito lindo.